E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês uma nova versão aqui da iOS Launcher, tá bom? Eu já vim aqui com alguns widgets embutidos, vocês podem ver aqui esse widget gigante de tempo, né? Temperatura e tudo mais. E cara, tá ornando muito bem aqui com a homescreen, beleza? Então, cara, se eu não me engano já até trouxe algumas versões dessa launcher, tá bom? Mais o Vitor Martínez, tá bom? Que é parceiro aqui do canal. Tem um grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo também. Tem um grupo aqui do canal, se você quiser entrar nos dois, link na descrição, beleza? Esse Launcher tem lá no grupo dele, beleza? Você consegue tá baixando lá gratuitamente. Certo, aqui é a nova versão. E meu, realmente assim, não tem muitas mudanças, tá? Realmente a maior mudança é os widgets já embutidos, tá bom? É muito fácil, cara. Você vai baixar, sei lá, dá as permissões, tá bom? E pra você instalar os, na verdade, adicionar os widgets aí a sua homescreen, basta segurar o dedo, certo? Aí quando os ícones estiverem todos se mexendo assim, ó. Você vê nesse mais aqui, no canto da tela, ele já vai ter aqui alguns widgets embutidos aqui separados, tá? E aqui você adiciona na tela da mesma forma que você adiciona os widgets comuns, né? De launches aí e tudo mais. Só que esse widget aqui, de bateria e tudo mais, ele não fica 100%, certo? Ele não fica 100% na homescreen, não sei porquê. Já esse aqui ficou super de boa, certo? Eu esperava que teria mais widgets, mas enfim, nessa versão veio apenas esses três, certo? Me corrijam se eu estiver errado, mas tipo, eu só achei esses três, beleza? E aqui, neste ícone, tá bom? iOS Launcher, você tem acesso a todas as configurações aqui da Launcher, certo? E como eu já trouxe a Launcher aqui algumas vezes no canal, meu, não vou precisar trazer, tipo, detalhadamente tudo que ela tem. É uma Launcher que é bastante personalizável, enfim, na medida do possível, obviamente. Pois é uma Launcher do iOS, tipo, né? Para ser full personalizado e tal. Mas, cara, é uma Launcher que eu tenho com você sim, que fazer muita coisa, muita personalização, é muito legal, tá bom? E aqui tem, se eu não me engano, alguns aplicativos, né? Do desenvolvedor original, certo? Que aí vai complementar ainda mais a Launcher, tá? Mas, cara, não baixa tudo porque, meu, vai comer muita memória RAM e muita bateria aí rodando em segundo plano, certo? Mas, só a Launcher em si já é o suficiente para você ter essa experiência aqui de iOS mesmo, tá? Tá bom? Você pode aqui ver que tem as animações certinho aqui, o desfoque não é exatamente esse, certo? Mas, cara, desfoca, a dock está desfocada, você tem aí acesso a configurar esse desfoque nesse blur, tá? É muito interessante, as fontes estão iguaizinhas e tal, os ícones estão bem alinhados, Então, tá muito interessante, link para você baixar, vai ficar na descrição, aí no grupo do Telegram, também você vai poder encontrar, certo? Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, se curtiu já deixa o like, beleza? Aqui a gente fala sobre aplicativos Android e tudo mais, dicas de aplicativo, personalização no seu Android, então é isso, cara, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!